Música Colegas, PMR804 pela Serra do Socorro Dia 20 de Dezembro Dia 20 de Dezembro Dia 20 de Dezembro Como se pode ver Nesta vez não chove Vista-se daqui Cabeça Montaxica ali ao fundo Aquele ponto mais elevado ali no centro da imagem E estou aqui pela Serra do Socorro Com o PMR e o CB para tentar fazer uns contactos esta tarde Música Música Ora colegas, PMR804 novamente aqui pela Serra do Socorro Tenho por cá O CB também esta tarde Combinado Foi nula, ok Aqui é a minha posição Música Exato, eu fiz por cá 3 chamadas aqui pela Serra Mas não escutei ninguém, ninguém respondeu De facto não foi possível o contacto aí nos 446 Ou seja Pronto, seja como for Agradeço ao colega O facto de ter respondido aqui nos 27 MHz Terceiro contacto da tarde Ao K E um Oscar Bravo então Pela iniciativa E da atividade trita Ok E que corra aí a Mega por mil Que a atividade seja aí em grande E um Oscar Bravo Roger Aqui estação Hotel Sierra Entrada em QRX Eu estou escutado o colega Rui Pelo Seixal Na Serra do Socorro Canal 25 FM Vai para aí então O que é que a minha Oito mais ok E o radiozinho do 4 O radiozinho muito bem enviado Portanto Finalmente vais conseguir fazer muitos mais contactos Ok Pronto, era só para a levar esta situação e dizer para aí o reporte inicial e mais uma participação e também para o Chá no Ibrado, ok? Eu não sabia qual era a frequência, qual era o canal e fui ali verificar-nos tanto e entretanto apanhei-te aqui mais um Luís também, a estação até ao Sierra ali pelo Sanchal também, Pé Pires, digamos assim, ok? E é isso então para te reportar, continua-se aí uma boa atividade e estamos por cá para se a partir de alguma ajuda, estamos por cá na escuta, aqui pelo UCB, mas preferivelmente pelo outro lado, possivelmente se calhar até já nem conseguirem fazer contactos, ok? Mas para o que fizemos já é muito interessante. Está a correr bem sim senhor, ok? Obrigado aí pela chamada. Está a correr bem, pouco estava aí a comentar com o 4167, uma hora e meia e tenho aí 12 contactos, mais estes são 13, ok? 3389, vai para aí, é o 804. Ora colegas, passou uma hora e meia desde que cheguei aqui à Serra de Socorro, ou desde que se iniciou a atividade, e conto ali no log com 13 registros. Peço desculpas aos colegas que estão assistindo ao vídeo e que tentaram contacto aqui com a Serra de Socorro e que não puderam efetivar o contacto, ou tentativa de contacto, porque por minha culpa não foi possível responder a todos, ok? Ora, o que se passou é que eu combinei a atividade no PMR e no CB e comecei a ter muitas solicitações e acabei por não conseguir correr a todas, ok? Então houve pessoal que estava para ir a tentar e que a segunda estação da Serra, dos 27 MHz, me informou, o pessoal estava para ir a solicitar e eu estava nos 446 e portanto não foi possível responder e daí que o pessoal tenha assistido, ok? Não censuro, mas não foi possível responder toda a gente. Para botar o 722, PMR 804, pela Serra de Socorro. Não era eu, ô amigatório. Ok, ali embaixo, não, não, era o 2302, está por aí, 14 que estão cá em cima, ok? Vamos lá ver, 2302, força por aí na respectiva. Ah, creio que em Vila Franca, correto? Aqui em PMR 42, por 45, temos aqui uns colegas num ponto intermédio entre nós e alguns em Vila Velha de Orde, que não estão a conseguir chegar a eles, porque a verdade é que eu estou em contínua... Agora vamos lá ver, Serra de Socorro, se eu estou aqui para o Paipiso, eu cheguei recta em cima 38 ou 70. Hora 38 e 60, PMR 804, pela Serra de Socorro, boa tarde. Hora, vamos lá ver, Serra de Socorro, Serra de Socorro. Ok, o meu Bruno Santos, chegou, chegou, ok? Só que há mais comunicações e às vezes vou por uns cortes, que nem consegui ouvir um lado nem o outro, ok? Mas tudo bem, não havia nenhum amigo Vasco, conseguiu escutar por o Rio 23-02? Também não, foi o segundo, o primeiro foi 7-56, logo pelas duas e meia. Mas eu penso que ele ainda estará por lá, eu penso que ele ainda estará por lá, porque ele tinha alguma coisa marcada esta tarde, ele não ia subir só para tentar chegar aqui à tarde.